Você detesta dietas e exercício? Saiba como ficar mais bonita sem precisar perder peso. Música Aqui vão 8 dicas para você se tornar mais bonita e atraente sem precisar necessariamente perder peso. Dica 1. Capriche nas roupas. Apresente-se no seu melhor. Por mais que não seja justo, as pessoas julgam pela aparência. É como os seres humanos se avaliam para começar antes de se conhecerem melhor. No entanto, este é um aspecto que você pode usar a seu favor. Vestindo um estilo que diz, eu pareço bem e me sinto bem. Boas roupas ajudam você a se sentir melhor. Use o que você gosta de usar, não importa o que. Desde que você goste de sua aparência e desde que seja de qualidade. Se é vintage, hipster, garota punk, cores brilhantes, está tudo bem. Seu corpo é sua casa, fique à vontade para decorá-lo. Use acessórios. Os acessórios são divertidos e podem ajudá-lo a mostrar a sua individualidade. Se você gosta de colares delicados, broches, pulseiras ou brincos grandes, esses detalhes te ajudam a embelezar a roupa e, claro, vão te deixar mais confiante. Os acessórios vão te ajudar a definir o teu próprio estilo. Dica 3. Escolha uma maquiagem adequada para você. Se você faz sua maquiagem com pouco ou nenhum delineador, ou com aquele olho de gato, ou com bastante delineador, isso fica a seu critério. Escolha um batom nas cores que combine com o seu tipo de pele e que você realmente gosta. Experimente blush, base, sombra, para ver o que funciona bem para você. Se você não gosta de maquiagem, use penteados para melhorar o seu estilo. Mais uma vez, a escolha é sua e está tudo bem em ser diferente de todo mundo, se isso é a sua escolha. Dica 4. Tenha uma vida ativa. Tenha como meta ter uma vida saudável e não apenas emagrecer. Decida se você quer mudar o seu corpo ou se você está feliz com as coisas do jeito que elas são. Cabe a você, mas você deve tomar essa decisão com base em suas preferências pessoais. Não por causa de desaprovação social ou por alguém que esteja pressionando você. Se você tem problemas de saúde devido ao seu peso, e isso nunca é uma regra, já que muitas pessoas magras não são tão saudáveis quanto pensam, e muitas pessoas gordinhas podem estar perfeitamente saudáveis. Você pode querer fazer a mudança por esse motivo, melhorar a sua saúde. Dica 5. Encontre uma atividade física que você goste. Faça isso regularmente. Isso ajudará você a se manter em forma. Evite ver a atividade física como sendo algo apenas para a perda de peso, a menos que seja algo pelo qual você está se esforçando. Fitness significa ser capaz de andar com felicidade, ter altos níveis de energia e participar da vida diária com facilidade. É também garantir que o seu corpo permaneça em boas condições durante toda a vida. Algumas maneiras divertidas de se manter ativo incluem fazer caminhadas em lugares bonitos, experimente ir à praia, a um parque ou um bosque local, ou fazer trilhas para caminhadas locais. Faça ciclismo, natação. Eu, por exemplo, faço jiu-jitsu. Treino quase todos os dias. Faço porque gosto e não porque quero emagrecer. Me mantenho ativa, me divirto e ainda tenho a chance de bater no meu marido. Dica 6. Perceba o seu valor próprio. Lembre-se de que é o que está no interior que conta. O peso não define o temperamento, a personalidade e a natureza da pessoa. Quem você é, é determinado pela maneira como você pensa, pela capacidade de melhorar a si mesmo através do aprimoramento de seus melhores traços de caráter e da maneira gentil como você lida com os outros. Existem pessoas magras que têm personalidades muito mesquinhas, enquanto há pessoas que estão com sobrepeso ou obesas que não pensam em nada além de ajudar os outros. E claro, vice-versa. Encaixar pessoas em estereótipos devido à sua aparência ou peso é mesquinho e falso. Se você se deparar com alguém que define você pela aparência, não tome nada que essa pessoa diga a sério. Na verdade, pode me chamar que eu resolvo isso com muita calma. Dica número 7. Aceite-se. Se você passar a vida com medo do que os outros pensam de você, isso será uma vida vivida nas trevas. Comece não rejeitando a si mesmo e se os outros procurarem rejeitá-la, você saberá que não está precisando dessa avaliação. Abrace-se com um abraço diário, um sorriso no espelho toda vez que você se vê. Abrace não apenas a si mesmo, mas também a diversidade. Diversidade é uma celebração de que a humanidade é composta de todos os tipos de pessoas, mesmo as que são rabugentas e que gostam de críticas. A diversidade é essencial para a humanidade prosperar e continuar sendo uma espécie criativa. Dica número 8. Saia com pessoas positivas, que valorizam o caráter, não a aparência. As pessoas com quem você passa a maior parte do tempo, não devem julgá-la ou chamá-la de nenhum rótulo. Se elas fizerem isso, elas não são as pessoas para você. Encontre amigos que te amam por ser quem você é. E a olhem além da artificialidade da aparência. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita e deixa um like. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso. E ativa o sino para você receber todas as notificações de quando eu postar um vídeo. Um beijo e até a próxima!